O Teatro Municipal de Bragança realizou a fase intermunicipal CIMB Terras Trás-os-Montes, onde os alunos subiram ao palco para ler excertos de livros escolhidos por eles. O planeta azul, porque gosto muito do meio ambiente e da natureza, e ele está a ser destruído. Educativo, é muito educativo, pode atrair mais gente para ler. Para quem gosta de ler, é uma boa aposta. Porque eu gosto de ler, em casa leio muito, e era uma boa, e ia fazer bem para quem gosta de ler. Eu escolhi o livro Todos os Escritores do Mundo Têm Pílios na Cabeça. O livro quer dizer que os escritores todos coçam-se na cabeça por causa das personagens novas que vão ser para novos livros. O júri avaliou com atenção a leitura de todas as crianças e jovens, desde a dicção à forma que comentou o texto. Tudo conta para os que vão ser sancionados para a próxima fase. Os critérios prendiam-se não só com a capacidade de comunicar, mas também com a qualidade do discurso, com a clareza e a justiça de alguns argumentos que fossem apresentados a propósito das obras. Isto é, havia sempre dois grandes blocos da ponderação. Por um lado, as questões da comunicação, da presença em palco, do gesto que a criança faz, e o aluno, da capacidade de comunicar e interagir com o público. Por outro lado, a qualidade do discurso. É importante fazer com que os mais pequenos leiam desde novos, criando bons hábitos de leitura, ajudando no seu desenvolvimento. Estamos numa época em que há, digamos que uma grande expressão a esse nível. Temos muitos jovens que são atraídos por outras diversões também, há outros chamamentos, como é evidente, e é importante que todos tenham esta noção clara, que é importante ler, porque ler faz bem, nós aprendemos quando lemos. Também acaba por ser também uma forma de passar o tempo, mas ao mesmo tempo de muita aprendizagem. Durante o concurso, decorreram vários sorteios, onde a pessoa selecionada recebia um livro, houve ainda um espetáculo do grupo A Máquina de Fazer Poesia, seguido da apresentação dos alunos, que passaram para a fase nacional, que se realizará dia 25 de maio, em Braga. A Máquina de Fazer Poesia A Máquina de xeis